Música Olha só, tarde de sábado, a reportagem da TV Difusora Bacabal está aqui no Plantão Veneno, na Rua dos Prazeres, no bairro Trizidela. A equipe aí, composta pelos MPCs, Rogério, Pedro e Jobson, vieram aqui nessa residência, porque informações que um menor de idade teria se apresentado lá na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, confirmando que ele teria participado na morte do Davi Carroceiro, na madrugada deste sábado, aqui na Rua dos Prazeres, no bairro Trizidela. E informações que ele teria escondido a arma do crime aqui nessa residência. Com investigações da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, a equipe veio até aqui nessa residência, em busca dessa arma que foi utilizada nesse crime de homicídio. Música Olha só, dando continuidade, a equipe de investigadores no comando aí do MPC Jobson, acabaram de chegar aqui na Rua Ebert Araújo. A princípio estava nessa outra residência ali, na Rua dos Prazeres, e aí o neguinho da Sapucaíba acabou entregando aonde está a arma que tirou a vida aí do Davi Carroceiro. Acompanha aqui, Denilson Fernandes. Corre aqui, filho de Deus. Nessa residência aqui do Piu Piu, né? Ele acabou entregando, disse que a arma está aqui na residência do Piu Piu. E a equipe de investigadores da Polícia Civil já está aqui na localidade, na tentativa de fazer elucidação desse crime, aonde teve como vítima aí o Davi Carroceiro, né? Que foi assassinado na madrugada deste sábado aqui na Bolívia Querida. Nesse exato momento, os investigadores da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal, no Plantão Veneno, estão chegando aqui na noite deste sábado para apresentar o menor de idade. A princípio, a informação que ele teria vindo se apresentar e teria confessado aí de ter matado aí o Davi Carroceiro. Essas seriam as informações, né? Alguma coisa a falar aí, Neg? Não matou mesmo o Davi? Fala aí de boa para o Romarinho, Neg? Tu matou o Davi ou não? Tu matou o Davi ou não? Está aqui, ele não quis falar nada, né? Permaneceu calado, o certo é que ele vai conversar aí com o delegado regional, o Carlos Enato.